Oliá oiabicó, oba, miíta, oishe, ôié, uié Oliá bico, oba, miíta, oishe, e, niadaba Oba, miíta, oishe, oba, koké, uó Oliá oiabicó, oba, miíta, oishe, e, niadaba Oliá bico, oba, miíta, oishe, e, niadaba Olá, minha bênção, esse vídeo eu vou fazer, vou falar sobre a morte para os adeptos do candomblé, os iniciados da religião do candomblé, a nação Quito, que eu sempre falo, comento algumas coisas, que é a minha nação, eu não poderia falar de outras nações, mas em via gerais, assim serve para todos os iniciados com as particularidades e dogmas e visões, cosmovisões diferentes. Então fica sempre o meu comentário abordando as religiões yorubais, yorubanas, que é a nação Quito e estende até para a nação Ifon ou Ifan, como também, acho que até o mais correto seria Ifan, por causa do idioma. Eu falo Ifon por causa de um vício antigo que ficou Ifon, ficou Ifon e às vezes erro muito, mas o correto é Ifon. A morte é algo que a gente foge um pouco do assunto, porque nós estamos vivendo e queremos e lutamos pela vida. A vida é um acontecimento, ela é algo que nós, o tempo inteiro, o tempo todo, estamos aqui, vamos dizer assim, lutando para viver, para estarmos vivos. Então existe uma série de coisas que nós temos dentro da religião, dentro do candomblé, que até acaba explicando essas questões de vida. Pessoas que vivem, mas são desanimadas, aí vem a questão de Ori, vem a questão de Eberum, que hoje está muito à tona esse assunto, e ele é importante. Vem a questão de Abikus, ou de Abikus, que são diversos. Então tem a questão de Adioguns, tem Elenini, que é o inimigo, nosso inimigo, inimigo do Ori, inimigo que luta contra a gente. Então existem uma série de fatores, mas em via geral nós queremos viver. Mas é um assunto que eu vou deixar muito com foco nos sacerdotes e sacerdotisas. Porém todo iniciado, ele é precisa e merece e tem direito, vamos dizer assim, do último ritual que é feito durante essa vida, nesse corpo, nesse ará, que é os rituais fúnebres da nossa religião, da nossa cultura, que é o Acheche. Eu não vou adentrar no assunto do Acheche, primeiro porque o Acheche tem inúmeras diferenças de casa, de orixá, de pessoa, de caso, de situações. E eu não sou uma autoridade nesse assunto, nesses rituais, para falar sobre isso com propriedade. O que eu sei é o que uma pessoa do meu porte, um babalô de chá, saberia, mesmo que com uma certa profundidade, mas sempre precisando estar orientado e estar sendo do lado, embasado por pessoas que conhecem, que são habilitados, tanto em conhecimento, quanto em ritualisticamente, a presidirem e fazerem os rituais de Acheche. Então eu não vou ficar comentando, até porque são inúmeras coisas. Não é assim algo... tem aquela base que é para todo mundo e tal, mas existem uma série de situações e há algo de muita responsabilidade. Uma questão que eu queria deixar claro aqui, que é importante fazer, e a gente vem aí, ao longo do tempo, tendo notícias de que muitas casas, muitos Acheches, os reladores acabam não fazendo, por uma questão, às vezes, de não se preparou, por uma questão, às vezes, de não se preparou financeiramente, não se preparou legalmente, porque é um assunto que, volto a dizer, as pessoas costumam fugir muito desse assunto, né? É protelar. Não tem plano funerário que as pessoas fazem? Nossa, fazendo plano funerário, Deus me livre. Não, mas é algo muito inteligente, porque a morte vem para a gente. A coisa muito certa que nós temos na vida, enquanto vivos, que nós vamos morrer, vai se findar aqui esse período. Então, Acheche, ele é o quê? Nós voltamos para Itumlá, que é a casa do retorno, o reinício. Entendeu? Então, essa é a transformação. Então, até para os orubais, a vida real não é aqui, né? Ela não é aqui, ela é lá, nos oruns, entendeu? Então, o falecimento, a morte do corpo, ela é certa, né? Agora, quando vai ser, como vai ser, ninguém sabe. Aí, só mesmo, Iku. A hora do maré é Iku. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, principalmente os sacerdotes e sacerdotisas. Não importa a idade, se é novo, se é meia-idade, se é maduro, se é mais velho. É preciso olhar com isso para quê? Porque, imagina, a responsabilidade que um zelador, que uma zeladora tem no seu axé, no seu eber, na sua sociedade religiosa, né? Ali tem 10 pessoas, 50, 100, 200 pessoas. São muita gente, muitas vidas nas mãos do sacerdote, né? E que há uma grande importância na continuidade do axé, na continuidade daquelas pessoas que ficarão, entendeu? Então, o axé-xê, que ele, no caso do sacerdote, sacerdotisa, é preciso ter, preciso fazer. Então, tem o axé-xê de corpo presente, né? A não ser quando não é possível. Aí, são feitos outros procedimentos. E toquem-o ali, 7 dias. Aí, tem o axé-xê ao mês, né? Que tem as obrigações. E aí, são diversas. Um ano, três anos, sete anos, quatorze, vinte e um. Parece que é o último. Que aí, se dá o nome do essay, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque é bom, talvez, se informarem com, realmente, com quem tem autoridade no assunto. Tudo que eu disse aqui, vai ser repetições de coisas que eu aprendi e que eu ouvi. Então, é importante, às vezes, deixar para ir prendendo a fonte mesmo, certa. Mas, o objetivo do vídeo é ser, assim, mais um vídeo, mais uma pessoa, tocando neste assunto, que é um assunto delicado, sério, às vezes, chato, né? Mas, que importante, nós iremos morrer. E, nós temos que preparar isso. Então, tem a questão que nós precisamos ter um local, né? Para sermos enterrados. A gente, né? Ir para a gaveta não seria muito indicado. Cremar o corpo também, não, né? Então, tem todos os nossos rituais que a gente acredita. Então, tem que ter um local. A gente acaba sendo enterrado em cemitério católico mesmo, por falta, às vezes, de opção. Tem toda a questão financeira que é preciso se preparar. Às vezes, pode fazer uma poupança, tudo documentado, escrito, registrado em cartório. Já tem pessoas fazendo isso. Da questão do corpo, né? Do direito do corpo também, da questão legal. Porque, muitas vezes, a família apoia, a família sabe. E aí, mas, às vezes, a família não sabe. E não apoia e não quer, entendeu? Então, não permite. Então, procurar ver isso com pessoas. Tem muita gente do Santo. Pessoas que são advogados. Tem entendimento nessa questão legal para fazer isso. Outra questão é a questão patrimonial. Porque, muitas vezes, o zelador, a zeladora, eles moram no terreiro, moram na casa. Tem família, tem filhos, netos, etc. E aquele patrimônio é a única coisa que eles têm. E não quer desamparar os filhos, entendeu? Então, é importante também essas questões estarem claras, né? Tem axé que se joga depois do falecimento para se ver o herdeiro. Já outros axés não procederam dessa forma. Os herdeiros são escolhidos ainda em vida. Também não vou entrar nesse mérito da questão. E tem axés que é co-sanguíneo, né? São a família parentesco ali, biológico, co-sanguíneo, que assumem o axé, a parte ritualística, inclusive. Então, tem uma série de questões. Mas o que importa mesmo é ter esse olhar. Porque eu vejo, às vezes, muita gente tem uma questão, assim, não se importa com isso. E quando a pessoa morre, fica todo mundo perdido, perdidão mesmo, não sabe o que fazer. E, às vezes, não tem a questão financeira. Porque chega a ser dispendioso, né? Trazer as pessoas, levar as pessoas lá para fazer o axé. Porque axé não é brincadeira. Não se aprende em apostila. Não se aprende em ouvindo dizer. Não é assim. A coisa não funciona dessa forma. Então, tem uma série de rituais que precisam fazer, sobretudo para dar continuidade à casa, à vida daquelas pessoas que estão ali. Então, às vezes, as pessoas ficam perdidonas, não sabem o que fazer. Aí, vai lá um curioso, faz qualquer coisa, entendeu? E, às vezes, nem faz. Tem muitos casos que as pessoas não fazem nada, nada, nada. E aí, fica, sabe, aquela situação. Tudo se tem jeito. Tudo é importante entender que, para tudo se tem jeito, né? Mas, se puder ser da maneira como tem que ser dentro da nossa religião, dentro da nossa cultura, é importante que nós tenhamos esse pensamento e a gente se prepare para isso. O axé, o ebé se prepare para isso. Porque, às vezes, fica tudo muito nas costas do sacerdote, da sacerdotisa, né? Do pai e da mãe de santo. Eu acho que o ebé pode pensar nisso. O ebé pode se preparar e, aí, começarem a pensar nisso, fazer um caixa para que as suas lideranças, quando falecerem, possam ter todo esse ritual, toda essa questão, esses ritos garantidos, né? Na parte legal documentada, tudo documentada, e na parte, também, de estrutura para que as coisas aconteçam, as pessoas certas que vão fazer. Tudo isso, às vezes, é deixado por escrito pelo zelador, né? Cria-se ali um documento e ter uma relação, começar a gente a ter uma relação que a morte é algo muito natural. A morte é uma coisa muito natural. E a gente não deve ter esse olhar que, assim, olha, fulano morreu, nossa, como se fosse uma penalização. Porque parece que a pena máxima que nós temos seria o fim da vida, o fim da vida, né? A vida ser ceifada. Claro, para essa vida, né? O pior que pode acontecer é a pessoa falecer. Segundo a nossa... A gente foi forjado dessa forma, né? No entanto, não é bem assim que funciona dentro da questão da visão da religião, da nossa cosmovisão de mundo de religioso. Então, a pessoa, às vezes, está... Ah, você já viu alguém de Qelê morrer? Então, coitado daquele pai de santo, daquela mãe de santo, se uma pessoa de Qelê morre. Coitado. As pessoas acabam com ele, entendeu? Ou o pai de santo morrer enquanto está em uma obrigação, durante uma obrigação, entendeu? Também é algo assim, ah, não fez nada direito, ah, pelo amor de Deus. Não importa isso. Isso é uma questão que não importa. Só que a morte, o Iku não diz, não escolhe dia. Você está tocando um candomblé, você não está, entendeu? Então, não deveríamos ter esse pensamento, essa visão, em relação à morte, né? Porque a morte, na verdade, ela é até mesmo um recomeço de uma outra jornada, entendeu? para a nossa crença. E aí, passamos por esses tons de rituais e para dar sequência, dar continuidade ao nosso, a nossa vida, né? O nosso espírito, né? O nosso emi, ori e nu, que é levado a ono do marê. Então, é importante documentar toda a questão do axé, da roça, deixar essas questões legalmente escrita, registrada em cartório, à vontade da pessoa, sobretudo com a questão de parentes, porque tem famílias, às vezes, que professam outras religiões, não acreditam, e aí elas ficam com um poder sobre o corpo, né? Então, aí, às vezes, não permite que faça os rituais. Então, é muito importante, zelador ou não, é importante deixar isso por escrito, né? Essa vontade de eu pertenço ao candomblé e no meu falecimento vai ser realizado rituais, fúnebre, segundo a minha crença, etc. E tal. Procurar alguém que possa redigir, que possa orientar sobre isso. E o axé, a casa, dependendo, né, da forma, do modo que vai se conduzir as coisas na questão patrimonial e na questão ritual, né? Ritualística da casa, na questão sacerdotal, como que vai ser feito. É importante, é fundamental para quem vai ficar, principalmente. Porque as pessoas precisam de orientação, precisam seguir seu rumo, entendeu? e é mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo, esse alerta para atenção a isso. Tá bom? Te aleve a benção. Oh, cunhê! Oh, cunhê! Oh, cunhê! Tchau, 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 tchau Obrigado.